Opa, 2021, aproveita as promoções aqui da Ótica Moraes. Preço melhor, ninguém mais faz. Então aproveite 2021, você já sabe, é a melhor Ótica de Cajazeiras e chegando aqui você vai ser muito bem atendido por todos os atendentes, os amigos da Ótica Moraes aqui em Cajazeiras. É isso, Gleitson, qual é a promoção para 2021? Bom dia, sejam todos bem-vindos a Ótica Moraes. A gente vai estar iniciando o ano de 2021 com a mega promoção, dia 8 de janeiro tem atendimento com médico oftalmologista, lente simples mais armação 399, progressiva mais armação 599, viu? Promoção top para 2021. É top demais, viu? E chegando aqui você vai ter um cafezinho, uma algozinha e promoção de verdade, preço especial. Eu estou ao lado aqui da minha amiga Frank, já está aqui inclusive escrevendo no papel como é que vai ser essa promoção. Esse óculos aqui, eu já fui no oftalmologista aqui da Ótica Moraes e ele me passou aqui já uma lente diferenciada. Estou vendo melhor, estou vendo inclusive você melhor. José Dias, né? Está aqui do meu lado aqui, ó. Está com óculos escuros, né? Ele quando vai passear já tem um óculos escuros, ó, com grau, né, Zé? Perfeito. A armação aqui da Mano Moraes, a gente só encontra na Ótica Moraes. Pois é, e está Limaria ali também, que já está esperando Lívia, que está aqui, ó. Em 2021, Lívia está chegando. É! E Fran, que já anotou no papel, como é, Fran? Fran, você que atende bem, você que me levou lá para o oftalmologista, ficou lá acompanhando, deu toda assistência. E quem chegar aqui, você está pronta, né? Com certeza. É como o Gleidson falou, né? Em 2021, vai haver uma grande promoção de todos os tempos. Se chama Líquida Moraes. Não percam, em breve, estaremos com essa grande promoção. E na hora de pagar, Catarina está aqui, ó, para receber o dinheiro. Dá um desconto especial para você, né, Catarina? Faz um ok aí, Catarina. Então, feliz ano novo, na Ótica Moraes. Aproveita. E Maria está aqui entregando, nesse momento agora, um óculos aqui novo, aqui, ó. Há um cliente aqui novo. Deixa eu ver aqui. Você é de onde? Lá de São João, né? Terra boa. Antiga Antenor Navarro. E comprou aqui um óculos novo também aqui. É uma cliente. É uma cliente. Já veio buscar, né? Legal, isso. Então, beleza. Um abraço. Feliz ano novo para o senhor. Também. Um abraço para São João, um abraço para Iaúna, um abraço para Cajazeiras, Cachoeira, Poço Zé de Moura. Um abraço aqui para você de São Zé de Tiran, São João do Rio do Peixe, você de Carrapateira, bonito, Monte Auré, onde você estiver, no Ceará, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, eu sempre digo. Ótica Moraes, né, Maria? Maria, vamos aqui para terminar com Maria. Maria, Maria, Maria. Vem aqui, Maria. Maria, eu desejo um feliz ano novo para todo mundo. Gente, a gente da Ótica aqui, estamos desejando um feliz ano novo, seja um ano abençoado. Como o Gledson falou, no comecinho do ano já vamos ter uma mega promoção com médico, oftalmologista. Então, não perca, aproveite. Vamos agendar, vamos marcar e vem aproveitar a promoção. Pois é, para de ficar olhando assim, embaçado. Coisa embaçada não presta. Olha assim, ó, como a Ótica Moraes. Nítido e claro. Ótica Moraes, em Cajazeiras, em Joazeiro do Norte, você encontra Ótica Moraes. Ótica Moraes.